Coroa, 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 legal Alô, fat fat. Féjouan. A CIDADE NO BRASIL 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 Państwo LES G iso CIDADE NO BRASIL A tui WASN Ele é meu irmão. Ele não vai sair daqui. Ele vai sair daqui. Ele vai sair daqui. Ele vai sair daqui. Espera, eu não sei. Ei, eu não sei. Olha, você está na televisão. Você está na televisão, é isso? Eu não sei. Não, você deve ter isso. Você deve olhar para a gente. Não sei. Deixa eu mostrar a câmera. Você não faz isso. Não kel 어떻게? Eu não sei. Vou dizer que você não tinha o combateles, mas eu cartefiço mesmo. Como eu estava linda CPAP, eu queria se fazer isso pra vocês. ris às vezes em com certain een batem não, não me só para ondeinals. Sempre que eu estava fazendo isso para知道 viver muito tempo que eu poss furnáimi vidiados. Eu tenho um grande amizade ao Barãs, meu amado e quem lheu me PAE. Quando eu me direi cheveux, eu tenho uma sensação para me dêhar. Eu te felicito com a com o combate, me pôr com a deus. Eu te vi com a né-faz, Jesus te lhe rebeve o meu irmão. Você sabe o qual é que eu me PAE. Quando eu te amo, eles eu tenho um grande amizade. Eu te disse que eu tenho um grande amizade, eu te disse que João vai me dar uma mensagem. Não sei que eu cuidei a você que você tem um grande amizade. Eu te digo entre dois pessoas. Eu te mando, meu amizade. Eu vou te chamar de futebol, eu vou te chamar de futebol. Você vai te chamar de futebol.